Gostei de mostrar uma coisa para vocês aqui, os meus kaki que eu tenho aqui, você pode ver aqui de fundo tem uns kaki, umas frutas aqui, estão no ponto agora, e os passarinhos estão terpados aqui comendo, os gritinhos deles, mas eu gostaria de mostrar para vocês isso aqui, quase todos eles tem essa bolinha aqui, essa mancha preta aqui, o que acontece, tem um furinho ali e a podreza aqui, o kaki as vezes está bom, mas essa parte aqui está podre, vou cortar aqui para vocês, ele cria bicho, entra por esse furinho ali, está vendo, entra por esse buraquinho, eu cortei ali, ainda continua o buraquinho ali, continua, vamos ver, até onde vai, aqui no pé dele está podre, quase todos eles são assim, porque eu não boto veneno, não sei se, aqui o pé dele está quase tudo podre, está vendo, kaki puro chocolate, mas infelizmente tem esse probleminha aí dos bichinhos, então aqui, até aqui deu para aproveitar, daqui para cá dá para aproveitar o kaki, kaki chocolate, puro chocolate, então meu amigo, eu não sei porque, quase todos eles tem um furinho ali, eu vou pegar outro para mostrar para vocês, eu achei mais dois ali mesmo, depois que cria aquele furinho, dali uns dias ele fica desse jeito, ele apodrece quase, vai apodrecendo um lado e o outro lado está bem bom, esse aqui é a mesma coisa, entra ali uns bichinhos por aquele furinho e um lado fica bom e o outro fica podre, então não sei o que é, se é uma doença, sei lá né, então aquele kaki deu só para aproveitar isso aqui, e aqueles outros dois ali já joguei fora, se é uma doença, não sei, você planta kaki e o que eu devo de fazer para evitar que tenha esses furos aqui, dá uma dica e deixe nos comentários que eu vou fazer o que você me dizer, valeu meu amigo e até depois.